Olá, dando início a nossa série Quais livros você precisa ler antes de vender A gente vai começar hoje essa série com um livro que para mim tem feito uma enorme diferença Eu vou apresentar esse livro para vocês Conveniência é o nome do negócio, do Arthur Igreja Esse cara é uma fera para mim, eu não o conheço pessoalmente Mas eu acompanho há bastante tempo E esse livro aqui veio trazer um insight para nós E só para recapitular o que eu disse dessa série no vídeo anterior Nosso objetivo não é fazer um spoiler do livro ou querer simplesmente colocar a nossa opinião Mas sim provocar a leitura, provocar que você leia E que essa leitura te leve a melhorar as vendas Esse é o nosso grande foco Toda leitura que você for buscar e ver através de nós dessa série Os livros que você tem que ler antes de vender Vai ter esse objetivo Simples, te provocar uma leitura para que você realmente consiga levar um valor para as suas vendas Bom gente, o que esse livro aqui fala basicamente está na capa Que é a conveniência Então é o quanto você é conveniente para o teu público, para o teu mercado, para o teu usuário final Quanto você está próximo do seu usuário final para entender a verdadeira dor E com isso desenvolver a sua melhor oferta Aquela oferta que realmente vai ser campeã, que vai mudar a vida do seu usuário E que ele vai ver valor Então eu gosto de provocar as pessoas em relação, principalmente depois da leitura desse livro Se alguém quiser comprar o teu produto ou serviço hoje, nesse exato momento, é fácil Deixa eu colocar melhor isso Se hoje eu quisesse comprar o teu produto ou serviço, eu conseguiria comprar ele de forma fácil? Por incrível que pareça E nós temos aqui uma área de educação, alguns treinamentos que a gente faz em company E também os abertos Nós temos aqui um produto que se chama o Funil de Vendas Infalível É um curso aberto, todos estão convidados a conhecer também Quem estiver interessado em entender isso, os procure E vai ter um link abaixo aí que você pode ter mais informações sobre esse treinamento E é muito claro para nós, quando a gente faz essa pergunta Nas empresas são de vários segmentos E a pergunta é, não, não é fácil se alguém quiser comprar o meu serviço ou meu produto agora E ele conseguir comprar Então só para dizer em termos de quem é o máximo e é fácil falar dos maiores Hoje o grande desafio encontrado pela Amazon, por exemplo, foi esse De trazer essa conveniência e ela conseguiu Por isso que não é à toa que é uma das maiores empresas do mundo hoje Porque ela seguiu à risca o que o livro diz aqui Conveniência é o nome do negócio Então eu queria provocar vocês para uma leitura básica Simples, leve Aliás, o Arthur Igreja está de parabéns pela leveza que ele trata um assunto Que na minha opinião é tão complexo E deixa claro aqui tanta informação E com certeza esse livro, a leitura Que eu fiz e que meu time também fez aqui no Funil de Vendas Já tem mudado bastante Porque a gente está levando cada dia mais conveniência Para os usuários do Funil de Vendas Então gente, da nossa série, os livros que você tem que ler antes de vender Esse é o primeiro e é um autor brasileiro que a gente fala com muito orgulho E que isso aqui realmente vale a pena a leitura Aconselho a todos a lerem porque aqui tem muita sacada de vendas E com certeza vai melhorar o teu resultado nas suas vendas Valeu